E o Atlético tenta a vitória, porque botou dois atacantes. O Rogério Senna é atacante, bom atacante, e o João Guilherme, que é um garoto ainda, é filho do Batistinha, sempre que entra faz gol. Aí o cruzamento na área, o Apo tá em cima do lance, a torcida pede pênalti, pede a falta em cima do jogador João Guilherme ali do Atlético Piauiense. Vamos rever o lance? Olha só, lá no centro da área, olha lá. Da Silva, pra mim, parou com falta em um lance complicado. É, mas o jogador do Atlético, ele forçou a barra em cima do jogador do Piauí. Aí o Arthur, então, não marcou.